Oi gente, no vídeo de hoje a família mexicana vai levar sua bebê para a nova casa, então bora pro vídeo? Amor, hoje é dia de ir pra casa, né? É sim, mas antes a gente tem que levar as crianças lá pra pediatria. Ok, eu vou ir lá chamar eles então, aí você já ajeita o bebê pra gente ir. Tá bom, eu vou ir lá me trocar, aí a gente já vai, tá? Agora sim, já tô pronta, agora vamos lá chamar eles. Já estão prontos? Eu não vou, eu não quero ir. Rosinha, você tem que ir porque sua irmãzinha lá vai, e aí não vai doer, tá? Isso é bom porque isso só vai ser uma consulta, Rosinha, não vai fazer nada. Toma aqui, só que eu tô aqui. Ai, eu vou, Rosinha, eu vou. Agora eu vou. Só porque eu vou? Ai, esperem. Oi, eu vou marcar uma consulta pra eles. Oi, tudo bem? Precisamos examinar essa bebezinha mesmo antes dela sair daqui do hospital, né? Como que ela tá? Ai, ela tá bem. É, pode colocar ela ali, fica do lado de um tempo. Eu vou examinar o coraçãozinho dela. Ai, como o coraçãozinho dela tá batendo, bonitinho. Eu quero escutar. Ah, pode escutar o coraçãozinho da sua irmã. Vem ver que gracinha. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Aqui. Ó o coraçãozinho da sua irmã. Ah, que lindinho, né? Conto. E ela bate. Tá batendo? Muito, né? Você escutou? Aham. Tava batendo junto. Agora a respiraçãozinha dela. Tá tudo ok. Os olhinhos. Deixa eu ver os olhinhos dela. Aqui, tá tudo bem. Agora o ouvidinho. Ah, tá perfeito. Que linda, ela já pode ir pra casa. Você poderia fazer uma consulta com mais dos meus dois cílios? Claro. Agora é a vez de quem? É, agora é o do Tony. O Tony? Vamos lá, Tony. Dá pra sentar aqui mesmo? É, eu vou examinar o seu coraçãozinho. Hum, tá. Muito bem. O pulmão aqui nas costas. Faz assim, pra ver se tá tudo bem a respiração. Agora o ouvidinho. Nossa, que ouvido limpinho. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Vamos medir? A altura. Vamos ver como você tá crescendo. Tá. Nossa, tá um tamanho bom. Agora a vez da rocinha. Vamos? Hum, tá bom. Ai. Pera. Deixa eu ver essa garganta. Como assim? Fala lá. Não sei. Assim? Não é bem grandão. Ah, assim não? Isso, abre bem o botão. Desce aí o bem. Ah, não é bem lindo a garganta. Muito bem. Agora vamos ver o seu ouvido aqui. Lindo. Tá muito bonitinho o seu ouvido, hein? Agora o coração. Coração. Tá batendo forte esse coração? Tá. Tchau. Que linda. Desce eu ver o pulmão aqui. Hum, respira fundo. Muito bem. Ah, está ótima. Eu não posso me dar outra letra, mas... Agora é a altura assim. Eu não sei se você tá crescendo. Muito bem. Acalma aqui. Hum, não é o que sai disso aqui. Então, pede depois o outro. Pronto. Aqui. Ah, está com a altura certa. Está muito bem. Está muito bem. Não sei se eu não. Que linda. Estão todos bem. Ah, tá lindo. Eu vou escutar isso. Você vai escutar também? Aham. Ah, tá uma moça. Ok. Agora está tudo certo. Estão liberados. Podem ir. Ok. Ok. Obrigada. Até a próxima consulta. Tchau. Boa sorte na sua nova casa. Tchau. Ok, vindo. Pera, mas a gente não tinha que levar as coisas pra casa? Não, não. Fiquem tranquilos. Com isso, eu já lhe dei o problema. Enquanto você não precisava receber a visita, eu levei já tudo pra casa. Ai, obrigada, então. Mas, mesmo assim, vamos lá pra casa, então? Reconhecemos? Reconhecemos? Aqui, o nosso carro é esse. Não. Ai, já vi tudo. Tem esse balanço aqui bem bonito aqui fora. Nossa. Que cozinha linda. Amei. É, bonita. Aqui, minha. Aqui é o banheiro, mãe. É o banheiro. E esse daqui? É o seu quarto e o do Tony. Nossa. É um quarto bem grande, mas... Não tem muito espaço com todos os seus brinquedos, né, Rosinha? Nha. Nha. É esse. É mais ou menos, nha. Aí, aqui tem a mochilinha, né, da Ariel. Entendi. Esse daqui é o nosso quarto, tá? Aham. Ó, Rosinha. Vai lá brincar no seu quarto. Você tem um quarto bem grande. Ok. Vou ir já. Vou já. Opa. Opa. Que legal. Que legal. Ui. Que legal. Opa. Quer ajuda pra... Tirar as coisas da Ariel? Pode ser. Eu vou ficar aqui com ela. É verdade, né? Ok. E a comida? Ai, é verdade, né? Tem que fazer a comida. Peraí. Eu vou botar a Bambi pra dormir aqui. Aí eu já vou lá fazer a comida, tá? Deixa eu tirar esse monte de almofada, né? Botar só um brinquedinho ou outro, né? Que é melhor. Vou botar esse brinquedinho de nuvem, que é o mesmo da irmã. Bonitinho. E esse daqui. Ó. Então agora é isso. Um daqui. Tem umas garrafas. Ok. Os bonequinhos. Ah, tudo bem. Um bonequinho, né? Então aí as outras coisas eu vou botar aqui no guarda-roupinha dela. Mochilhinha dela. Pronto. Aí agora vamos fazer lá a comida. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau!